Olá pessoal hoje estamos aqui com essa moeda de prata muito linda 2 mil réis 1532 a 1932 referente ao quarto centenário da colonização do Brasil as conhecidas de Vicentinos essa aqui é a moeda de prata da coleção e a última da série então nós vamos estar falando aí sobre o tipo de prata que é valores e tudo mais todas as características dessa moeda tá bom já colocamos até ao fundo a bandeira da cidade de São Vicente né por isso que elas são vicentinas porque são alusivas ao quarto centenário da colonização do Brasil mas tem mais detalhes aí tá bom vamos lá então então aí está dois mil réis do quarto centenário da colonização do Brasil no anverso nós temos o busto de do João do João do João terceiro rei de Portugal né é que custa ele né o João terceiro e a refígio dele né do rei de Portugal e no campo em sete linhas interrompidas pela infígio está escrito quatro centenário centenário da colonização do Brasil e assim vai tá vendo são sete linhas e no final tem as datas certo certo e no final da data a sigla a sigla do gravador Leopoldo Campos né então aqui está a sigla do Leopoldo Campos continuando para o reverso nós temos o escudo real de Dom João terceiro tá vendo aqui o escudo aqui ó muito bonita essa imagem né bonita mesmo e no alto dois mil réis né e aqui no enxergo caracteres plóticos rei de Portugal na verdade lá está rei de Portugal que é um de uso aqui antes do P e 2L tá vendo também em daqui aqui né aqui ó p e aqui é a direita assim que le eram gravadora lindo do bat great tá vendo olha ele então aqui na testa essa moeda né nós vamos ver mais detalhes essa material é prata O diâmetro 26 milímetros, então ela tem o tamanho que está entre a de R$ 0,25 e a de R$ 1,00. A de R$ 0,25 tem 25 milímetros e a de R$ 1,00 tem 27 milímetros, então ela está no meio. 8 gramas, espessura 1,80 milímetros e bolo de serrilhado, como vocês podem ver aqui na foto. Ah, deixa eu mostrar aqui mais uns detalhes aqui ó, que essas fotos dessa maia que eu coloco aqui no canal, estão também lá no blog, é o meu blogspot, né, que é observador numismática blogspot.com, aí lá você pode pegar essa moeda aqui, sem fundo também não, se você não quer esses R$ 2.000 ali em cima, então ali, você passa o apagador lá na tua coisa lá e deixa só a moeda, né, essa aqui é a bandeira da cidade de São Vicente, e as fotos, vamos lá então, aqui, né, serrilhado, é a titulagem, é prata 500, aqui é prata, 500. Prata 500, então é uma prata bem fraca, assim, né, uma prata meio ruim, vamos dizer assim, pena, né, uma obra de arte dessa, e a prata, então, né, é a mesma prata que vem na moedinha do Duque de Caxias, a mocinha, é por aí, entendeu? Inclusive o tamanho é o mesmo, é uma moedinha bem igual a aquelas, e, e aqui, deixa eu ver mais alguma coisa aqui, é, eixo vertical, né, é em pé, e gira para esquerda ou para direita, tanto faz, né, como vocês podem ver aqui, ó, põe ela em pé assim, e gira para lá ou para cá, certo? Para direita ou para esquerda. E, quer mais? Chamadas de Vicentinas por terem sido lançadas em 1932, durante a comemoração dos 400 anos da fundação da Vila de São Vicente, a atual cidade de São Vicente, o estado de São Paulo, né, o plano que foi lançado em 1932, na produção 695.214 unidades, é, não é tão baixa, mas é uma criagem boa, né, ela, ela não pegou muito valor, por causa, talvez, da prata, do tamanho, peso, né, se bem que tem moeda aí, de cupronique, o menor do que essa, que vale um monte, né, por causa da criagem. E, essa aqui eu não sei, porque ela não tem um valor muito bom, eu estou com ela aqui no cartão, né, ela já deu uma subidinha, ela está com 15 reais a MVC, 30 reais a Suburba e 50 reais a Flor de Cunha. Vamos botar que está mais 10 reais cada uma aí, né, é por aí, você não vai conseguir muita coisa a mais não, sabe? Então, digamos que entre 30 a 60 reais, né, dependendo do estado de conservação dessa moeda aqui. Quem gostou, dá um like, compartilha, né, inscreva-se no canal, vamos ajudar o canal aí, e bola pra frente. Um abração a todos e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.